Já já teremos as informações do setor policial com o Alfredo Neto, porque agora a gente fala a respeito de IPTU, gente, atenção contribuinte, fique atento, você que tem direito à isenção desse imposto, fique atento ao prazo, tá? Vai até o mês de dezembro. Vamos acompanhar uma reportagem sobre este assunto. Em Três Lagoas, o prazo para solicitar a isenção do imposto começou em outubro, como explica o diretor de tributação, Emerson Barbosa. A isenção do IPTU, como todo ano, começa no primeiro dia útil de outubro e vai até o último dia útil de atendimento da Prefeitura em dezembro, que nesse ano cai no dia 22 de dezembro. Em Três Lagoas, mais de 1.200 contribuintes têm direito à isenção do IPTU, mas a procura segue baixa aqui em Três Lagoas e para fazer a solicitação, as pessoas devem procurar o setor de tributação, que agora está funcionando no Paço Municipal, na Avenida Rosário Congro, esquina com a Avenida Antônio Trajano. O diretor ressalta que quem não fizer o pedido dentro do prazo neste ano terá que pagar o imposto no ano que vem e para ter direito à isenção é necessário alguns critérios. Aposentado, pensionista, que ganha até dois salários mínimos, com renda familiar até dois salários mínimos, casa até 80 metros e também que residam nesse local e possuam só um imóvel. Tem uma lei que são várias doenças e tem também a de portadores de câncer, que é uma lei específica. Pode estar procurando a gente aqui na tributação, na Avenida Rosário Congro, esquina com a Antônio Trajano, no Paço Municipal, na antiga Prefeitura, em frente à Praça Ramstebit. A gente funciona das 7h às 17h, não fecha para almoço. O diretor de tributação explica que não é porque a pessoa mora em casas populares que elas terão direito. É preciso obedecer aos critérios da lei. Muitas pessoas acham que porque estão morando no Novo Oeste, estão morando em casas populares, elas são automaticamente isentas. Não, isenção você tem que fazer o pedido todo ano. Porque de um ano para o outro você pode ter um ganho, pode melhorar de serviço, pode estar pagando o IPTU, colaborando com o crescimento da cidade.